E aí pessoal, aqui quem fala é Lembrio do Brasil, tudo bom com vocês? E olha só quem me obrigou a trazer aqui no meu canal. Isso aqui ela me tirou aqui na casa dela, se você não gravar comigo. Ah, não parece. Se você não gravar comigo, eu não vou mais sair. Vai gravar sim. Pois é, gata, elas me prenderam aqui. Mas enfim, o seguinte é um bafo, o bafo é o seguinte. Hoje nós iremos fazer um passo repasso aqui, só que assim, não vai ser a torta na cara, gata. Vai ser o que, ó? Um bom drink. Um cevete. Servir de um cevete? Um cevete? O nome disso aqui é cevete. Socorro, eu quero acertar tudo. É um corote de limão com suco de baunilha. Então assim, vamos começar. Temos tempos, nós estamos aqui no bafo. Cadê? É, gata. Nossa, é meio na diagonal pra colocar esse negócio, né? É, foi o que eu tava falando no marketing. Ô, seu gay. Gente, eu não vou virar isso não, pelo amor de Deus. Vai virar, mulher. Cadê o outro? Ah, não, são só dois. Tem dois, né? Ó, na primeira rodada, elas duas eu pergunto, depois aí muda. Tá, vamos lá, conhecimentos gerais. Então vamos lá, um, dois, três e... Foi. Nossa. Vamos lá. Qual grande jogadora teve problemas de crescimento na infância? Messi? Quem responde? Como é que faz? Vai, nós dois, vai. Eu falei Messi. 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 Acertou. Acertamos. Ninguém toma. O que você tá fazendo? Eu quero propaganda. Tem que pagar o aplicativo, gente. Ai, meu Deus. Caramba, vai ser triste esse vídeo. Vai ficar totalmente triste. A cada pergunta vai assistir o vídeo do... Próxima pergunta. Alguém tem que beber pra eu entrar no lugar da pessoa, hein? Jesus Cristo. Ó, agora é a arte, a categoria. Nossa, pior. Vamos lá. De qual característica física detetive... Poeirou, diada, catriche e se orgulha. Seis bigodes, seus bigodes, seus olhos, sua boca, suas pernas. Seus olhos. Eu vou de... 3, 2, 1... Seus bigodes, bigodes. Ai, você me deu! Eu tô chocada. Chocada, você sabia? É docinho, né? Sabia o que que eu sabia? Tem gosto de sabão, coisa cheia da cara dela. Tem nada de coisa que tem gosto de sabão. Não, é gostoso. É tipo Yakult alcoólico, horrível, odiei, péssimo, ruim. Ah, mas é bapho, vai agora, Vini Freire. Gente, esse álcool, por Jesus Cristo. Eu tenho que chegar na minha cama. É colágio de limão. Gente, isso é muito forte, eu não bebo. A categoria é? Esporte. Fudeu. Que esporte é esse? Basquete. É basquete. É basquete. Não bebe. Que esporte é esse? Que esporte. Essa foi bapho. Que esporte é esse? Uma cesta e uma bola laranja. Que esporte é esse? Ah, esporte de novo. Em uma partida de futebol, se o jogador demora a cobrar a falta, o que acontece? Cartão vermelho, pênalti, cartão amarelo ou tiro de mel? Cartão amarelo. Amarelo. Nove episódios. Um antipotivas. Um antipotivas. Por que chora a rede globo de Jeremia? Por que chora galvão? Um sonho. Qual continente se encontra a cidade de Sidney? Oceania. Europa. Nossa, você é um lixo, né? Oceania, você bebe? Tchau. Péssimo, Europa, gente. Aqui tem cultura. Nossa, Europa é aqui. Oceania é aqui. Oceania não é nos Estados Unidos? Não. Austrália. Nossa, e Europa também não é nos Estados Unidos. Aqui tem cultura. Não vou nem contar muita vantagem, mas é pouquinha. Pois é. Nem com medo das blogueiras. Você conta a vantagem, você sai na próxima. Ah, ela tem que beber três litrões, saquei. Bicha de novo esporte, que estão se perseguindo. Qual é o continente que tem o maior número de cidades de Suédias de Olimpíadas? Europa. Europa? Não sei o que está na água. Porque tem a Rússia na Europa. A Rússia fica na Europa? É, eu sei. Sim, sei agora, hein? A Rússia fica. Que animal é esse? O animal. Calma, deixa eu ler. Que animal é esse? Lobo, raposa, lobo, guará, cachorro. Lobo, guará. Eu vou de raposa. Lobo, guará. Puta, sentiu. Vai, palominha! Não é mesmo? A maldição do corredor dos blogueiros caiu aqui. O que tem vantagens da hora. Vai, amada. É tão doido. Todo mundo virou. Olha que sorrível. Gente, o céu. Gente, ela estava tão bonita, ela é tão boa. Também foi 200 shots, né? Se fosse uma coisa ruim, ia ser triste. Ai. Ai, a amiga bloqueou. Agora é eu e o Leão Molar. Eu tenho que editar vídeo hoje. Agora é eu e o Leão Molar. Eu falando do mesmo jeito, sabe que eu sou ótimo. Peraí, deixa eu colocar o seu shot. Nem de ser da de conta. Eu não tinha visto isso. É diferente, é como você tem? Ai, que não. Porra! Desculpa, amada. Não dei conta. Nossa, foi triste essa. Eu sou louca. Vai. As pessoas acham que isso aqui está mais fraco do que o que estava no mini. Pelo contrário, isso aqui está 200 vezes mais alcoólico. Está triste. Ah, gente, só avisando que teve collab também. Hoje também saiu vídeo no canal da Paloma. E no canal, no meu canal. E votem em mim. Qual a nacionalidade da artista? Francesa. Mexicana. Nem tem francesa, né? Ai! Eu falei francesa. Gente, opção. Mentira, eu não sabia dessa vez. Eu nem consegui falar. Qual você encheu, pode ficar com esse. Ai, puta que pariu. Que ódio. Agora eu dou o celular para a Vini Freire. Nossa, que horrível. É muito ruim isso, gente. Socorro. Vamos lá. A minha reputação foi toda política. E história? Puta que eu faço. Vira um pouquinho o celular. Que parece que foi atacado com bombas nucleares em 1945. Japão. Não, Coreia do Norte. Coreia do Norte. Japão. Toma. Eu falei Japão. Eu falei Japão. Ficou um restinho. Ficou um restinho. Nossa, mas ela vomita que ela sabia ela apanha. Ela sabia ela apanha, né? A penteadeira do Vini fica assim, ó. Nossa, mas ela apanha tanto. Ela é uma arte abstrata. Ciência. Ciência. Que raça que é esse cachorro? Pug. Pug. Qual a invenção de Benjamin Franklin? A lama. Nem tem a lama. Lentes, bifocais, fonograma, rádio, microscópio. Microscópio. Eu vou de... Microscópio. Vai microscópio comigo. As duas erraram. Bebe as duas. Vai, Paloma. Vai na minha. Eu saio no quarto episódio. Bebe as duas. Ai, gente. Beijo, eu já tô sentindo minha língua. Agora vamos pro outro shot. E as duas continuam. Tá bom, você ponou muito. Gente, pelo amor de Deus. Já tem 15 minutos esse vídeo. Vamos. Tem 8. Vai. Você sabe que o seu vídeo só grava 16 minutos, né? Sim, amiga. Mas ela tem. Duas rodadas só. Vamos lá, então. Próxima pergunta, hein. E o tema é diversidade. Ai, de gênero. Vamos lá. Qual... Que cidade está? Natal, João Pessoa, Salvador ou Recife? Que cidade que é essa? João Pessoa. Eu vou falar Recife. Olhem a cidade. Eu vou falar Recife. Recife? João Pessoa. Juro que eu chutei. Ele é tão linda. Gente, eu me entreguei por causa disso aqui na praia. É porque, assim, é uma praia que não é tão bonita. Todas as outras cidades têm, tipo assim, praias incríveis. A única que eu nunca fui foi só metade. Vem deixar pro outro shot. Tá bom. Tô com dó. Eu nunca fui pra uma pessoa das outras já fui. Quer dizer, acho que eu fui. Foi metadinha, tá, gente? Eu tô com dó já da Tim Palunga. Ela vai ter que se divulgar hoje no Instagram ainda. Eu vou fazer mutirão hoje. O mutirão hoje vai ser assim. Vota nessa porra. Caralho. Vota nessa porra. Agora quem sai? Você sai já. Diversidade. Pega pipoca. Intertenimento. Jogar. Qual o nome do filme mais vendido no Brasil? Crô, Minha Mãe é uma Peça? Minha Mãe é uma Peça. Não, Tropa de Elite. Tropa de Elite. Tropa de Elite? Não vou falar Minha Mãe é uma Peça. Só pra não ser igual. Mas eu sei que é Tropa de Elite. Ah! Vai pro mundo da minha carreira. Ó, gente. Essa vai ser a última. Infelizmente não temos uma memória. E nem disposição para ficar bebê. Meu Deus do Imbri. E a última rodada é... Que sorte! Qual jogador da seleção brasileira marcou o primeiro gol na Copa do Mundo da FIFA de 2018? Neymar, Felipe Coutinho, Thiago Silva ou Fagner? Thiago Silva. Felipe Coutinho. Bebe aí, gata. Felipe Coutinho. Vamos mais uma, vamos mais uma. Eu acho que assim, ó. Pra ser a última, vale um inteiro. Vale um inteiro. Vai, vale um inteiro. Vai aqui. E se manda, gente. Eu só fico aqui lendo pergunta. Vale um inteiro. Ai, tá muito! Minha foto foi inteira. A galera que vai ficar no meu mutirão hoje vai meter de um jeito diferente. Vai meter de um jeito diferente. Você me bota na paloma. Vale! Timpaloma. Vale lembrar. Hoje, você sente o dedo. Desgaste a ponta do seu dedo. Manda as pessoas desgastarem a ponta do dedo. Botando em Timpalomba. Bota a coroa na minha cabeça. Timpa, Timpa. Tampalimba. Hoje é Timpalomba. Amanhã é Timpalomba também. E domingo é Timpalomba. Também. E segunda é Timpalomba. E terça-feira é a final. É Timpalomba. Imagina se não for nós e não vai chorar tanto de arrependimento. Roda-se, né, gente? Rodou. Rodou. Última rodada, gente, é... Pode não. História. História. Ai, que susto que existe. Jogar. O que significa OTAN? OTAN? Eu sei. Organizações... Fala aí. Organização do Tratado da Antártica do Norte. Organização do Tratado da América do Norte. Organização do Tratado do Atlântico do Norte. Ou todas as respostas. É... Organização... E você aí? Ah, essa foi diferente. Você errou. Vai, só. Gente, essa pergunta não valeu, vai. Essa pergunta não valeu, vai. Ela foi muito... Ai, foi horrível essa pergunta, gente. Onde a gente já falou? Oi, gente! Oi, gente! Desculpamos. Vai. Agora sim, gente. Pelo amor de Deus, última rodada. Tá? Vamos lá. Você ganhou. Eu nem sei quem ganhou esse negócio. Ah, não teve ganhadores. Teve apenas gente bêbada. Ninguém ganhou, ninguém bebeu. Diversidade. Agora vai, gente. Agora vai. E fala pipoca, é. Vai, pipoca, entretenimento. É que eu sei tudo. Facebook! Ah, Facebook, Facebook, Facebook! Não vale. Vale sim, vale sim. A gente foi da ridícula. Não vale. Bebe, 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 bebe. Oi, gente. Eu vou totalmente injusto. Metadinha, metadinha. Metadinha, vamos outra. Isso. Caralho! A metadinha dela foi pra todo. A metadinha dela foi pra todo. A metadinha dela foi pra todo. Vai, mais uma. Eu vou girar de novo. Vai, gira de novo. Vocês estão voando. Eu não aguento mais. Eu vou passar mal. Enquanto isso, girei. Já vai girando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Diversidade. Diversidade novamente. Ai, não tem mais na época. Não tem mais na época. Vamos no mundo. Isso. Geografia. Geografia. Porra, bicho. A que lugar? Paris! Ah! Ah, não. Ah, não. Vai, Leia. Mostra a foto. Gente. Paris. Ah, numa mais horas. Foi muito fácil essa, né, gente? Caramba, Brasília. Por quê? Temos um minuto de gravação. Corre. Gente, não esquece de deixar o seu like. Já deixe o seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E é isso, pessoal. Gente, vamos pra última. Vamos pra próxima. Onde vive Rapunzel? Na torre. Na torre. Bebe todo mundo. Um beijo. Tchau. Se inscreve no nosso canal. Inscreve. Inscreve, bota em mim. Chimpa Lomba. Chimpa Lomba, campeão. Chimpa Lomba. Chimpa Lomba. Parada, campeã. Chimpa Lomba, Chimpa Lomba. Chimpa Lomba, Chimpa Lomba. Chimpa Lomba. Cadê a coroa da gata? Gente, um beijo. Tchau, tchau!